Fala pessoal, beleza? Oi, marmotinhas lindas E voltando aqui pra mais um vídeo de Tiro Unfolded Porque aqui é a frente, mamãe, aqui não é atrás Pra mais um vídeo de Tiro Unfolded E vamos continuar aqui a nossa jornada rumo ao buraco em Los Cielos Espero que a gente consiga chegar lá, né, direitinho Pra fazer as coisas que a gente tem que fazer Porque tá cada vez mais difícil Essa marmotinha mesmo faz tempo que eu não vejo Nossa, e ela apareceu aí Ela apareceu, mas faz... opa Um peixe Um peixe no deserto? Ok Ok Ai, lá vamos nós Ali, 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 ali tem papel pra fazer um aviãozinho, não tem? Por que tem esse monte de papel solto aqui no chão? Ah, meu Deus, lá vai começar Que que é isso? É um cacto Com olhinho igual que... A tua E o você? Ah, que legal, eles não traduziram essa parte Ah Você não pode dizer que não estamos tentando Ah, tua 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 Muito obrigado pelas suas informações, senhor Ah, tua 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 Cadê, mas pra onde que é meu caminho? Eu me perdi É pra lá, mamão Já me perdi É pra lá Não, 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 não precisa de vento, eu tô caindo Pra lá Tô caindo, pra lá onde, mamão? Pra lá Ah, aqui, atuar Vai atuar Sobe, atuar, sobe, aviãozinho de papel Aviãozinho Tá, eu tenho que seguir o caminho Não, só um papeizinhos pra eu fazer mais aviãozinho Não, não é um papeizinho, não, é uma pessoa pra dar foto Ah, era? É Perdi, desculpa, não vi, mamão, eu vi só os papeizinhos Vamos atuar Atuar é ótimo, né? Atuar Eu consigo derrubar a House of Cards? Acho que não, né? Acho que não Acho que sim Acho que sim Ah, eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater Não Boa, 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 boa Vai que você tá conseguindo Vai É difícil É o nosso estilizado ainda, né? É, tudo Sobe, atuar Vamos, vento Nossa, você é vela por causa do meu Deus, você é uma moça Você não é um bom piloto Eu sou um bom piloto, eu não sou um bom ventaneador O vento aqui que tá dificultando a minha vida Vamos, atuar Aqui Nossa, eu tinha no teto Passei Como? Não sei Já passei Mas pra que você tá indo, filho de Deus? É ali, ó É ali, ó Sensations Desvia da água, velho Aqui é a água Eu tenho que tomar cuidado Vai, Atoy Desvia, Atoy Pra cá, Atoy Pra lá, Atoy Ai, eu tô Tô vendo, Atoy A Atoy vai virar papel mais cheio daqui a pouco Vai mesmo Aqui, Atoy Vai, Atoy Vamos, Atoy Ai Meu Deus, eu tô desmoronando Do que esse negócio resolve desmoronar agora que eu tô passando, cara? Ah, fiquei, fiquei, fiquei não fazendo isso Fazer isso antes, né? Uou O que é isso aqui? O que é? Que da hora? Mano, que da hora esse pedaço, uma boa Que pedaço da hora? Estamos chegando Estamos chegando Não vai ninguém agora atrapalhar, né? Acho que agora não É Atoy É Atoy, falando É ela falando Tão ouvindo, Marmatinhas Atoy Há também um mensageiro perdido Em um lugar desmoronado Sério? Você o ajudaria a concluir a história dele Antes de terminar a sua Quem? Como ajuda? Sim, mas Ela chegou aqui Ela veio aqui Mas ela tá dentro do controle, galera Atoy 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 Pega, Marmatinha Atoy De quem que é a história? De quem que é a história? Eu ajudo, eu ajudo sim, mas Oi, Esquilinho Você pegou a mensageira Ai, meu Deus Aqui, uma câmera para que você possa ver Pega Ai, meu Deus Ai, meu Deus Olha, você consegue ver dentro do controle Nossa, que da hora Aí, é dentro do controle? Aqui tem um esquilinho Ah, sempre tem um esquilinho Sempre tem um esquilinho Agora a gente vai jogar dentro do controle A gente... Dentro do controle, amor Oi, Atoy Gente, vamos conhecer como é o controle do Playstation Vamos conhecer como é o interior de um controle do Playstation Quem? Quem que tá preso? Oi, oi Shhh, você tá ouvindo isso? São as asas da mudança Que tal você? Vamos deixar você diferente também? Ai, eu quero essa boca rosa dela aqui Não precisa mais É verdade, você não precisa mais dessa boca rosa Uma boca divertida Uma boca divertida da Atoy Já usou essa Essa aqui a gente já usou Essa do dentinho Essa do dentinho Dá mais uma olhada Essa é bonitinha Essa é bonitinha Olha a do dentinho Essa é perfeita Toma aqui, Atoy Atoy Vamos mudar a cor do seu cabelo, Atoy Vamos mudar a cor do seu cabelo, Atoy Vamos mudar a cor do seu cabelo, Atoy Faz tempo que está com seu cabelo Atoy vai ficar Cabelo roxo Roxo? Ai, que lindo Beleza Atoy é do cabelo roxo E essas suas marquinhas aqui Não, essa aqui é você, a sua cor Que cor que nem deixar Atoy Ah, vamos deixar Atoy da Atoy mesmo Vai E isso aqui, seria a cor do que? Ah, para desbloquear a estabilidade, sim Ah, da faixinha dela Legal, gostei Que cor a gente põe? Vamos ver na rosa Esse aqui sim? É, ótimo Ficou bonita Perfeito, acho que já está mudado Ah, já está mudando a cor da peninha Nossa, desbloqueia tudo Tá bom Peninha Peninha Amarela, deixa Cadê a peninha? Ah, deixa esse azul bonito Aqui, ó, peninha Esse azul aqui? Tá, isso aqui é a cor do que? Isso aqui é a cor do que? Aqui da mochilinha, não é? Não, do corpinho dela, aliá Essa, tá, agora é a cor do que? Essa daqui é a cor do Do bracinho da Atoy Turquesa também? Não, não tem a cor da cara da Atoy Da cor da cara da Atoy? Ela está de manga curta hoje? Tá, está calor Eu não sei qual é a cor da cara da Atoy Acho que é aquela ali uma Você passou já Daí, ó Essa aqui? É, a manchazinha Beleza E você é a cor do que agora? Da perninha da Atoy A Atoy está de Macatãozinho Raca na roupa da cor da blusinha Daí, ó Olha Não, é esse aqui Que bonitinho Agora o pezinho Ah, não, o sapatinho dela Deixa o sapatinho roxo Meu cabelo Ruxa, aqui, assim, ó Essa aqui? Ótimo Isso aqui é a cor do que? Essa é a mochilinha Mochilinha, que cor que vai ser sua mochilinha, Atoy? Escolhe uma Ah, eu sou vindo escolhas, mamã Então escolhe uma rocha Essa aqui? É Ai, que bonita Pronto Agora a Atoy está toda colorida Ótimo Por que não tirar uma foto sua? Realmente Por que não tirar uma foto minha? Câmera Ah, lentes e filtros Vamos para um Esse não Vamos ver outro Nossa, que bonita Alto brilho? Não, vai pensar Para ir a outra Manila Não, 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 não Essa Essa é sem filtro Ela tá bonita Então vai ser sem filtro Vamos lá, Atoy Pose Menina, para quieto um pouco Aqui, foto da Atoy Sempre essa mesma pose Sempre essa mesma pose de Atoy Ela atora esse perfil Tudo certo para a próxima parte da história Tem a próxima parte da história Vamos lá, Atoy Vamos lá, Atoy Vamos mostrar para o mundo Meu Deus Esse controle é gigantesco Onde nós adentramos? Mas tem muita coisa Não tem brinquedo Ah, acharam que eu não ia ver? Quem que é? Quem que é? Quem que é? Um cactus? Não Não consegui ver Quer dizer Vai aparecer ali Olha Uma plantinha É o cara da planta É verdade Aquele velho da planta lá do começo Você tá vendo alguma coisa? Olha ali, amor A gente super se aventurando Lá com o perquinho Sensacional Meu Deus Quem fez isso? Horríveis Um tapete de Wendigo Ah, amor Não gostei Opa A luz se apagou Esse mensageiro esteve aqui por tanto tempo Cantando a história dele Sem ninguém para ouvi-la Ai, a pessoa ainda tá ajudando Um você pode inclinar este lugar Fazer esse mensageiro rolar e libertá-lo Liberte-o dessa estrutura E um caminho à frente será revelado Quem será que é o mensageiro que tá preso aí, mamô? Não sei É rolar pra onde? Hã? Você tem que pular ali, mamô Fazer assim Aqui, aqui, aqui É que eu controle É que eu controle É que eu controle Ai, mas é difícil conseguir Eita carambola Você vem pra cá Pra cá E tá ali, ó Pra cá e ali Sensations De aqui Agora eu tenho que pular aqui Aqui você Mano, isso é difícil demais Aqui Beleza E tem a vozinha de Atoy, né? E agora? A vozinha que a gente pensou que era da Atoy Era a vozinha desse mensageiro aí Eu acho que era Ele tá ali, ó Ali Aqui Vem Nossa, parece aquele joguinho lá Que ele dava assim Que a gente ia quando era criança É, é, é Bem isso mesmo Cai você Vem você Vem você Aqui Nossa, sério Eu nunca vi um jogo Usar tanto de um controle Como esse Pois é Mano, eu tô ficando Gente, muito legal Ah, mas já abriu aqui pra eu passar Peraí, deixa eu passar Calma, amor Calma, você não vai morrer Aqui vem você Você é pra frente Agora vai aqui Vai aqui E vem aqui Agora você Eu baixo aqui Mano do céu Tá fazendo flexão Tá fazendo aqui Tô fazendo muitas Tá malhando tríceps Bíceps e tudo Cadê você? Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Agora eu passo com a A toy Agora vem você aqui Vem aqui Vem aqui E aqui Não, ela não equilibra aqui Não Aqui, aqui, aqui Aqui Agora eu baixo aqui Aqui Mano Mas vem Ali Cuidado Ui, quase que eu fui E agora? Imaginei Vem Tchau, a toy Difícil Posso tentar de novo, mamã? Vai aqui, eu tô vendo que tá mais difícil Aqui, eu vou ter que ir com muita calma nessa hora Vem aqui, a toy Vem, a toy Boa, mamã Calma, mamã É, agora você vem aqui Aqui, aqui Mano, é tipo duas coisas pra controlar ao mesmo tempo Tipo, é muito hardcore Hardcore, mamã Hardcorezíssimo Olha, olha, chegamos num checkpoint Chegamos num checkpoint E chegamos num esquilinho E aí O que que você quer? O desafio é desafiador o bastante? Ah, tá Ah, tá Ah, tá Tá, aqui é Cadê o negócio? Tem que apertar Não sei Mas eu quero saber onde que tá a bolota Ah, ela veio aqui atrás Aqui, ó Vai lá, bolota Vai Cai Agora aqui eu aperto o X Não se preocupe Vocês se reencontrarão Tomara que você o liberte de vez Tá bom Ok Mas qual é o desafio pra eu pegar o presente? Não sei Qual é o desafio pra eu pegar o presente, minha amiga? O desafio é desafiador o bastante Eu tinha aqui com um negocinho, eu acho Ah Eu tinha aqui com ele Mas... Sei lá Ora, shame, Harry, Harry Difícil, mano Que parte difícil Eita Eu tô num buraco Tá escuro Não gostei Eita Percine Mano, maior controle do universo, hein Eu preciso de luz, gente Porque eu não tô enxergando nada Tá E aí, a toy Ah, é Não Acho que não é pra tirar foto Acho que não Porque é um floco de neve Floco de neve é floco de neve É, foi um floco de neve Não, mas ele ficou colorido, sim Ficou assim Ele ficou... Olha que lindo Olha que bonito, velho Que da hora Meu pai Tá, vamos Continuando Aqui Opa Ótimo Mas tô muito curiosa Pra ver quem é esse mensageiro Ótimo Quem é esse mensageiro? O que que tem aqui? Você tá vendo alguma ali? Ali, ó Vem Nossa, mamãe Tem que ser mal... Tem que ser mal... Ai Nossa É um pouquinho mais aqui Quase que eu fui, hein Quase que eu movarou Quase que eu fui Você sai do conto e foi pra Narnia Ah Ali Ali Ótimo Vem você Acho que tem que pular um, ó Você pula ali, ó Mano Você não enxerga? Tem um presentinho pra eu aqui Como que eu pego? Não sei Ih É difícil Tem que dar umas voltas Bem louca Ah, não, não É tão difícil, não Se você voltar ali, você pega E agora eu tenho que voltar Ah, eu não tô afim de voltar, não Eu ia morrer Não vai morrer, mamãe Você voltou pra trás? Eu caí Eu não voltei pra trás Aqui, ó Você voltou pra trás Eu pulei aqui Daí eu fui me acertar e caí Tá? Não é fácil Eu caí Vem E vem a toy Boa, vamos O que que é aqui agora? Mais uma escadinha Tá? E aqui Aqui é aqui você Mais uma escadinha Meio que uma ponte pra mim Não sei Uma ponte para Terabit Não, mentira Uma ponte para Tiraway Ah, e aqui? Ah Mas por que que liberou ali? Ali deve ter presentinho Ou aqui Ou aí Innova não Até a gente ir Até a gente ir Era lá, né? É, lá era presentinho Não vou voltar Vou buscar o presentinho De boa Vamos Vamos a toy Mais uma passagem Beleza Mais uma área concluída Tá Sensations O bagulho aqui, amor Tá Muito Muito bom Ótimo Então estamos mais um trecho do controle E aqui é um negocinho Opa Opa Ai quase morri Ah, tá Entendi 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 Não Não Aí Boa Muito bem, mamã Muito bem Vai E aqui Aqui eu faço isso Ele Eu faço isso Ele some Tá Eu faço aqui Agora aqui pra frente Nossa E aqui Aqui eu preciso de você Pra pular eu aqui Daqui eu guardo a gaveta Nossa, velho Que coisa de leragem Ali tem uma coisinha Vai ali rapidinho Tá bem Tá bem Aí Tem presentinho Momô Visão linda Alcança Não É um joguinho É um joguinho Dá ponto? Não sei Boa pergunta Mas é difícil É, você faz pontinho Eu tenho Eu tenho que pegar cinco Cinco é um nome legal Nossa, o mundo não consegue É difícil É muito difícil Pera Vai abrir alguma coisa Se eu fizer quantos? Mais Viu? Abriu ali uma já Abriu mais Tem mais Tem mais o que? Ah Tem mais o lado decaindo Ah, mas vê que tem Do outro lado Presente Mano, que da hora Sensations Mas tinha mais o outro lado Ali ainda pra abrir Mas deixa quieto E aqui Nossa Tem que acertar O lugarzinho Meu Deus do céu Foi por muito Pouquico Tá, e aqui Tá Mano O bagulho tá louco Ali é pra pegar presente Ali é pra pegar presente Também Deixa Os presentes Eu tô de boa Vem Vem E aqui Ué Aquele ali não Ué, por que o senhor Não tá vindo pra cá Rapazão Venha pra cá Tiozão Eu tenho que pular Porque senão eu vou cair Vamos, calma Ai, vai dançar Ah Tô ficando bom nisso aqui Amor Tô ficando bom nisso aqui Nossa, esse aqui é livre Nossa, esse aqui é livre Que bom que tem ali Pra você não cair Ah, deve você ficar pulando Ah, deve pular pra pegar confete Nossa, mas você ficou ali Num trisco Eu não vou me arriscar Pelos confetes, tá Me desculpa Mas a gente já tem bastante confete Ah, esquilinho Tudo bem, meu filho Tá fazendo aí perdido Mais uma Mais um trecho Mais um trecho completo Mano Passando pelo controle inteiro Já, basicamente Olha quem apareceu Ah, ele ali de novo Ele vai cair numa cadeira Ele? Olha aí, ó É o mensageiro E aí, carinha E aí, cara Quem é você? Ah, esquilinho Esse mensageiro não foi entregue Nem lido Sem um você Para ajudá-lo e guiá-lo Dê outra chance a ele Liberte-o Para que ele possa encontrar Você dele E concluir sua história Segure-a Para iluminar Com a sua luz guia Uou Inclina o seu controle Para cima Tá acontecendo Segura o touchpad Para pular Pronto, segura aí Aconteceu Eu tô liberando ele, meu amor Sim, é isso aí Ah, cara, ela tá falando O que é isso? O caminho da incerteza Tem certeza? Pule Ui Meu Deus Meu Deus Eu estou em queda livre, amor Mas a gente libertou o carinha? Libertamos Libertamos o carinha Libertamos o carinha Mas eu tô aqui Meio que aqui, né? Ai, seu caro Ainda bem que você é de papel, né, minha filha? Oi, cara de maçã E aí, amigo Estamos próximos das profundezas do nosso mundo Um lugar cheio de sombras Das coisas que nunca aconteceram E ecos de coisas que aconteceram Escute Nossa, olha que lugar da hora Sensacional O você ainda está te guiando? Deixe-me ouvir a voz dele Deixe-me ouvi-lo Conecte o microfone Ou pressione para cancelar Desculpe, cara Não tem uma voz Eu vou falar que você ouviu Ah, tem uma... Uma brabuleta pra tirar uma foto aqui Tá desfocada Não é uma foto Momô, mestre Sou mestre Sensacional Mas bom, galera A gente vai ficando por aqui No episódio de hoje Então, se vocês gostaram Da nossa visita ao controle Deixa o like de vocês aí embaixo A gente se vê num próximo vídeo Um grande abraço, pessoal E fui Tchau, galera Não esquece de seu super like, maimota E também de acompanhar os outros vídeos do canal Um grande beijo E tchau Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau